Ó pessoal, o meu amigo Bero tá chegando ali, vem me buscar aqui pra live da Vânia, ele já sabe o caminho né, com certeza ele, não ele vem de carro, olha ele aí ó, nosso amigo Bero aqui chegando. Amigo Bero, vem me buscar foi, olha aí, tem live hoje ou não tem, Bero tá aqui agora conhecendo aqui nossa casinha né Bero, que achou Bero, ficou show de bola, ficou show de bola né, Beleza, beleza, vamos tirar uma jaca agora? Vamos lá né, vamos na hora né, vamos, olha se nós achamos. Isso é os bastidores da lá minha gente, é que a gente lá vai de olho, pessoal, estamos chegando aqui né Bero, estamos chegando aqui pessoal, debaixo do pé de jaca, debaixo do pé de jaca, a gente vai tirar uma jaca agora aqui, pra Bero levar, os convidados dele lá né Bero, é, ver se nós achamos um pé de jaca né, na medida né, tu sobe? Subo. Rapaz, vamos lá agora, vamos lá agora. Ó pessoal, já que a gente tem aqui de muita, só dá muita, dá uma olhada aí Bero, se tu já vê alguma. Vai olhando aí. Só dá muita. Eu acho que vai ter, deixa eu passar pra lá agora. Ó gente, Bero vai. Eu vou subir agora. Tirar o jaquinho aqui pra nós comer na hora da live, né Bero? Na hora da live nós. Nós damos um intervalozinho e come jaca. Vamos saborear com jaca. Oxe, na medida. Eita, Bero, aquela do canto ali, né? É. Vixe, olha. Aquela lá, minha gente, ó. Tá madura, bem que Bero disse. Ô Bero, agora eu vou ter que pegá-la, né? Tu cola aqui, vai ter que pegar. Vai ter que colar, manda a Jamila gravar. Tem duas aí, né? Olha. Deixa eu desligar aqui pra Jamila gravar, viu? Pronto, mano. Tira ela aí. Vai ter que tirar. A gente agora vai ter que tirar a filhota. Tirada não. Tirada não, né? Tirar a filhota. Tem como pegar no talo. E aí, Jamila? Mostra o seu pai, Jamila. Eita, Eduardo. Deixa eu sair, Eduardo. Soltou, Eduardo. Pega a vizinha, vai. Oi? Pega a pequenininha. É, faz o seu filho. Mas tem mais. Tem. Mas acha mais. É só dar aí, né? É. Aqui, ó. Eita, Eduardo. Fih, ó. Quando o cara pega. Pessoal, pensa na resenha aqui. O Marbera aqui na jaqueira. A joca quase cai na minha cabeça ali, sem querer. Mas o Bera tá procurando ali, tentando, né, Bera? Procurando outra. Procurando outra. Se ele laxar, minha gente, é uma benção. Descer com ela pra rainha Isabel. Pessoal, a jaca parece terra meia fraca. Quando o Bera pegou no talo da jaca, a jaca caiu, ó. Madurinha na medida, mas a terra não se desmochando, ó. Essa não dá não pra viajar, não. Que pena. Pessoal, olha o jeito que o Bera tá trazendo a jaca. Pendurada no dente. Pra procurar um local mais baixo. Olha o jeito que ele tá trazendo a jaca, minha gente. Na boca. Isso aqui é... Saber andar no sítio, né? E saber subir no pé de jaca, ó. Rapaz. Cuidado, Bera. Tá pesada, não? Pega ela aí. Isso. Eita, rapaz. Você é um gênio, Bera. Você é um gênio. Você é um gênio, não foi? Deixa eu pegar ela, viu? Não tá passando, não? Já fugou ler do brito? Sim, não é possível. Pode dar na bola, vai. Eita. Pessoal, Bera tirando uma mãozinha. Ó, Bera, mais uma aqui, depois. Tira essa aí. Mamãozinho. Isso. E o cabra come, dá, né? Também, né? Você tem seus vizinhos lá. É. Olha aí, a manguinha, né, Bera? No ponto. Sistema da garrafa pet. Bete, é o melhor tirador de manga que tem aqui na região. Ele vai tirar. Isso. Aquela lá, Bete, embaixo. Tá vendo? Grande ali, ó. Ali assim, ué. Uma bonita ali, tá vendo? E outra ali. Deixa eu te ouvir. Essa, essa, isso e isso. Aí. Olha. Já caiu. Como é plato? É, demais, ó. A cabeça, né? Olha aí, que maravilha. Manga. Manga, jaca, pinha. E nós vamos ter a banana ali. Uma banana. Para levar. Segura aí, Jamilho. E agora, Bera? Tirar um cacho de banana aqui, gente. Ele nem sabia o que levar. Só, Bera, tem um cacho de banana para tu aqui, ó. Tu tira esses cora aí primeiro, viu? Isso. Isso. Bera, vai lá para o lado de lá e tu pega nesse manganá aí, viu? Pega aí, aqui assim. E vai puxando aí que ele vai riando, viu? Aham. Isso. Olha, pessoal. Caixa de banana linda aqui, né, Bera? É, bonito demais. Olha. Coisa linda. Dá um tainha aí que ele arreia, né? É. Isso. Olha. Segura ele. Olha. Que maravilha aqui, olha. É, Bera. Vixe. Ó, Bera, dá um mais sem banana, não dá? Dá, vamos. Pode cortar aí. Tem mais? Tem. Tem. Corta aí. Isso. Olha, que benção. Maravilha. Parece que esse é maior do que aquele, pelo menos, naquele dia, né? Maior mesmo. É, vamos levá-lo pra lá, né? Vamos. Bom, graças a Deus. Já tremei umas frutas, já. Só pegar o equipamento aqui. De gravação. A minha bolsa. Aqui. E o Bera já tá esperando ali, né? Vamos embora. Saindo aqui da... Vem pro sítio. Pra Vânia dos Salgados. É isso aí, pessoal. Pra live. É. Hoje vai ser muito boa. Vamos por baixo, né? Hoje, é. Ah, entendi. Vai ser bom demais. É. Ó, pessoal. Aqui ela fica. 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 Show de bola. Seguia de bola. Show de bola. Vamos embora. É, Teresa. Passando aqui na capela da comunidade. Ah, é a igreja, né? É. Será que tem missa aí? Tem, tem. Parece que ontem teve. Não é. Que missa. Sítio Brito isso aqui. Sítio Brito, é. Isso. E hoje tá ali. A casa do Iessé? Aquela ali, ó. A casa do Iessé ali, ó. Ali embaixo. Ali, né? É. Iessé. É. Tu vai, Iessé, né? Trabalhei mais ele. Fez. Ah, tu trabalhando na granja, não foi? Fez. Isso. E é de boa demais, né? É. Passando uma carreira de mangueira aqui. É, olha. Muito, muito grande, né? Essa carreira de mangueira aqui, antiga, né? É. Aqui, a gente não sabe nem quem plantou. É, velho. Mas a verdade é que foi uma diferença. Vai, mais molinho. Mas é uma bênção. Que é uma sombra, né, Bela? É uma sombra e... Sombra boa da fé. Sombra e fruta, né? É. Eu já fiz caminhada aqui. Vamos ver isso aí atrás. Fazer caminhada tardinha, que é bom, viu? É. Camarada vem... Vem andando, aí... Isso. Se tiver com fome, aí chupa a manga, né? Na medida, né? Chupa a manga, pronta. Pronta. Isso. Pensa na carreira de mangueira. É uma carreira grande mesmo. Eu acho, Bela, que deveria ficar como exemplo, né? É. Pra essa geração aqui. É, é. Que não planta nada, né? É mesmo. Você vê alguém que plantou, ninguém sabe nem quem foi e hoje tá servindo pra nós, né? Tá vendo? Que a gente tá dentro do carro e quando a gente passa, a gente vê a diferença na temperatura, Fica fresquinho, né? Fica fresquinho, rapaz. Ô, meu Deus. Nós esperamos plantar mais árvores. É, né? Foi muito criativo esse... Foi, foi, foi. E além de dar uma rentabilidade, né? Porque manga, tu sabe que dá dinheiro na época da safra, né? É. E ele deve ter plantado e eu acho que nem chegou a chupar manga, hein? Quem sabe, né? Faz tempo isso aí. E hoje nós estamos agradecendo a ele aqui, né? Que plantou essas... Hoje o cara... A ele não, que nem acho que ele tá nem vivo, não é isso? É, tá não. Isso aí tem... Em memória, é. Isso aí tem a base de uns 30 anos. Foi plantado. É verdade, mas... Fica uma ação dele hoje registrada aqui, né? E que a nossa também fique, né? É. Que a gente fizer aqui e um dia a gente não tiver aqui. Alguém fala de bem da gente, não é, velho? É, sim. Isso é o que vale. É. Rapaz, é um lugar rico, não é, rapaz. É, rapaz. Só a fartura que tem aqui, né? É. Não pode ser, viu? Tem outra cancela aqui, né, Jamila? É. O Levaldo foi ali abrir. Vamos lá, né? Tem. Tem outra cancela aqui só, né, rapaz? É, muito cancela. Isso aí é. Ó, pessoal, nós estamos se aproximando agora. Chegando aqui na BR. Na BR. Na pista que dá acesso a... Rainha Isabel. Bom, conselho Palmeira dos Índios. Estamos chegando agora, saindo da estrada de terra. Tem que ter cuidado aqui, né? É, na entrada. Tem que olhar pra baixo e pra cima. Isso. Acabou essa estrada igual. E é só... Só sucesso. Acabou essa pista. É. Destina a Rainha Isabel. Destina a Live. Destina a Live. Essa Live vai ser uma bênção. Pode ter certeza. Tem um carro explodido ali. Vai mesmo. Pessoal, vê que região linda essa região aqui, né? Rainha Isabel aqui. Que é a mesma região que eu moro, né, Bero? É. Só que é mais distante. Mas dá quantos quilômetros lá pra casa? Lindo pra casa. Dá um... Dá um... Rapaz, não é que eu cheguei a medir, não. Dá uns 10, né? Mas dá uns 10. É, uns 10. Lá pra escola, lá dentro, dá uns 15. É. Região linda. Aqui já estamos chegando próximo aqui, a Rainha Isabel, né? É. Aperta já. E aqui é uma reta bem boa, né? Não pode não. Não vai passar ali nas carras aqui. Região de mata, realmente. Casa bonita, aqui do lado. É. Só tem umas curvazinhas perigosas, não é? Nessa região... Nessa estrada, né, rapaz? Nessa vista, né? Olha a curva aqui, ó. A casa é tudo fechada. Pessoal, chegando aqui no centro de Rainha Isabel, que é a matriz, destino aqui a casa de Vânia de Salgados e Bera. Tô indo pra live. Que é a matriz aqui da cidade de Rainha Isabel. Rainha Isabel era pra ser cidade, né, rapaz? É. Mais de 10 mil habitantes, mas ainda é distrito, né, de Boconselho. Ainda é distrito. É. Ó, chegando aqui, ó. Na casa de Bera, né, Bera? É. Ô, tô enganado. É aqui, né? É ali na frente. É aqui, é aqui. Ó. Aqui, ó. Tô lembrando agora. É. Sobe aqui, é? Não. Mas entra aqui, né? Ah, entra aqui, né? É o banheiro, né? Isso. Ah, é por ali. Ah, rapaz. Aqui ali é a casa da mãe de Vânia, né? É. Subindo a casa dele lá em cima. A minha casa é lá em cima. Tão chegando, minha gente. Tão chegando. Fazer força pra nós subir com as frutas. Tão fazer força pra nós subir com as frutas. Valeu. Chegando aqui na casa de Vânia. Pessoal, graças a Deus cheguei aqui na casa. Da mãe de Vânia, né? Fui bem recebida aqui. Vamos subir aqui pra casa de Bela, né, Bela? Isso. Isso aqui umas frutas. E vamos subir aqui agora. Graças a Deus já chegamos. O mais difícil nós chegamos, né? Quero sair do suíte pra cá. Mas agora estamos aqui nos bastidores da live da minha amiga Vânia. É isso aí. Dos salgados aqui. Pra vocês agora. Onde eu tô aqui, ó. Encontrei essa figura aqui. Ah, meus amores. Fui bem recebida por a sua mãe aqui. Isso é os bastidores da sua live, viu? Pode ter certeza que vai ser show. Gente, vem um pra nossa live, viu? Isso. Daqui a pouco a gente faz uma chamada especial ali em cima. Né, Bela? É sim. Vamos tirar umas frutas aqui pra gente levar, viu, Vânia? Beleza. Obrigada por me receber e por me convidar pra sua live, viu? Mais uma bananinha. Eita. Manga. Eu comi a semana toda e dá mais que eu comei. Será que vai ter o podo, velho? Será que vai ter o podo ou nós dois? É melhor o zono, tem mais força. Não, vamos ver se eu posso. Vamos lá, né? Vixe. Bota na calçada, bota na calçada. Ó, pessoal. Isso é pra live, viu? A nossa comida na live. Ó, Vânia. A nossa comida na live. Trouxe aqui também, ó. Eita, Bela, o Pinha. Pinha. O Mangue é rosa. Tem. Só que você tá quase amado sendo, viu? É. Isso. E o Joaquim pra tua? Joaquim, a Bela. O que chegar? Manga. Manga. Na medida aqui. Minha gente, olha aí, só o ouro, viu? Esse Divaldo não perde tempo não, né? Ó, minha gente, lá tem sobrando, então eu tenho prazer, viu? Na verdade, é como eu falo, não é pra Bela. Isso não é vocês que pediram, não. Não, eu sei. Foi de coração que eu trouxe pra vocês. Como eu faço isso, Bona? É sempre que foi um bom conselho. É isso, Bona. Ele é uma pessoa legal. Ele não gosta de andar na... Amém. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Abração. Aqui da família toda. Ô, quer... Ô, mãe. Vamos subir lá, né? Vamos subir lá. Vamos lá, Begê. Bora, vai lá. Ela virá que é meada. Vou filmar o que ficou, mano. Tá. Chegamos. 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 Graças a Deus. Chegamos, pessoal. Eu sei, mas subi. Foi meio cansativo, mas chegamos, né? Graças a Deus. Valeu, minha gente. Viu, gente? Como vocês viram, né? Subi a ladeira ali com o caixa de mão. Foi. A caixa de uma sinergiazinha. Já cheguei aqui na casa de Vânia. Olha a recepção, gente, que ela fez aqui pra mim. Pois é, porque é assim. A gente tá aqui na ladeira, né? A pessoa já chega suada, sopindo. Então, gente, são os bastidores aqui da live da Vânia. A gente tá se preparando pra mais tarde. Pra mais tarde. É, eu sei. E vocês vão acompanhar tudo que acontecer aqui até a hora da live, né? Que vai ser ao vivo. Não vai ter como gravar, né? É, isso aí. Mas até lá a gente vai estar mostrando pra vocês aqui, viu? Vamos estar aqui pra responder. Tá deixando aqui? Isso aí é pra responder vocês todos. E mais tarde só sucesso. Tchau, minha gente. Tchau. Pessoal, nós estamos aqui, ó. Nos bastidores da live aqui da Vânia. Estamos aqui, minha gente. Vamos levar uma receita. O que é que tu tava aprontando aqui? Hoje eu tava aprontando aqui uma lasanha, irmã. Pra gente lanchar antes da live. Vixe, que coisa maravilhosa. Né, Vera? É bom demais. Vamos olhar as panelas. Mas tem um negócio aqui. Eu tô aqui pra bisbilhotar mesmo. Bisbilhotar. Vamos pra panela. Que é os bastidores aqui, gente. Estamos aprontando aqui, ó. Que benção aqui, ó. Aqui tem uma carne moída. Acabei de colocar água. É por isso que esse canal cresce, minha gente. Tem receita. Aqui tem o macarrão. Não tem, não. No meu não tem. Olha, que benção. Já tá pronto, né? Que não pode cozinhar demais. Ah, é? Você não vira papa, né? Vai. Aí eu já vou retirar. Tu é marteschefe disso. Vamos preparar aqui o molho da nossa lasanha, né? Beleza. Então, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Daqui a pouco a gente grava mais, viu? Que é os bastidores, né? É. A gente vai fazer, né, Bero? Os preparativos pra live. A gente vai sentar ali e vai escolher o local, né? É. Isso. E aí, o Machado gravou um pedacinho da live, ok? Saudade, minha gente. Acompanha aí, viu? Pessoal, nós estamos aqui procurando, né, Bero? Procurando aqui uma posição. Uma posição melhor pra live aqui. Os bastidores aqui, ó. Vamos ver o local. É, já instalei o suporte ali. Então, a gente viu aqui que esse ângulo aqui que a gente tá, ele é melhor, né, Bero? Vai pegar o foco melhor, né? Que pega a sala mais, né? Dá pra gente ficar aqui e aparecer todo mundo, né? É. Na live. E aí, está aí. Isso é os bastidores aqui da live. É isso aí, pessoal. Do nosso amigo Bero e Vânia. Os ingredientes aqui nessa carne. Pra gente entrar nessa lasanha, certo? Porque nesse carro, deixa eu pegar outro celular. Deixa eu colocar outro celular. Deixa eu colocar ali pra gente entrar. Pessoal, estamos chegando aqui na casa do meu amigo aqui, Bero e Vânia. Nós é matagem dos fios, né, Bero? Fazer a instalação de... Do bocal e dos fios pra gente fazer a instalação. Pra iluminar a live à noite, né? Pra dar uma ilumidadezinha melhor, né? Isso. Beleza. Vamos procurar aqui, né? É. E eu aproveito e vejo... Como é que está aí a obra, né? A obra, olha. O piso está show, hein? Ah. Ah, essa rebanceira aqui que foi tirada, né? Foi, olha. É, é verdade. Aqui, ó. Ficou na medida. É. Ó, pessoal. Isso é o piso aqui da casa da... Do Bero e da Vânia aqui, ó. Do Bero e da Vânia aqui, ó. Na medida que a varanda aqui... As portas são parecidas com as minhas demais, ó. É, é parecida mesmo. É parecida. É. Só essa parte de baixo, essas quadras... Ô, gente. É porque eu não estou lembrado mais das minhas, viu? Mas parece um pouquinho isso. É, é o mesmo das minhas, né? É um dos fios. Os fios lá dentro de casa. Eu vou abrir aí. Então vamos... É. Andando aqui, meu gente, na casa de Bero. Muita construção aqui, muito cavalete, né? É. Tem luz aqui? Não ficou. Ah, rapaz. Não ficou show de bola. Olha o banheiro dela aqui, olha. Agora é grande, viu? Na medida, viu, Bero? Poxa de bola, não foi? Oxe. Primeira, rapaz. Top demais aqui, ó. A gente está lá dentro do lado da Bero. Ó, Bero. Ah, tem uma divisão, né? É, tem um degalzinho, né? É porque como é uma cerâmica só, então você pensa que não tem divisão do banho. O pessoal aí falou nesse comentário, né? No vídeo da Aguantanada. Tinha feito uma divisãozinha. Mas tem, minha gente, mas tem. Porque não dá pra ver, né? Dá. Dá, pessoal. Está na divisão do piso aqui, ó. É uma divisãozinha da altura do dedo, né? Dá a altura do dedo pra Aguantanada. Por pé da bacia aqui, ou lá pra frente, né? Show de bola, Bero. Show de bola. Vamos procurar os filhos, né? Vamos lá. Agora. Pessoal, show de bola aqui o banheiro da Vânia, viu? Muito lindo aqui, ó. Os detalhes pra vocês aqui verem. Aqui, ó. Bero, achou? Estou achando aqui. Vamos fazer a instalação, né? Aí a lâmpada, o bocal. Pronto, o bocal. Fita isolante tu tem por aqui? Fita isolante. Fita isolante. Vê se tu acha aí. Lá eu tenho lá. Tu tem lá, né? Tem. Qualquer coisa nós comprou na rua ali, né? Lá eu tenho. Pronto, o bocal tá aqui. A lâmpada tá lá. Ou vai levar uma daqui? Levar essa, né? É. Pra não tirar de lá, né? Não, vai levar essa. Levar essa. E o fio? E o fio? Eu vou fazer o galo. Alicate. Alicate. Latente, eu mesmo. Tem alicate, né? Pronto. Corte, né? Pronto. Tem esses fios aí, né? Esses fios. Mas vamos levar. Pronto, vamos levar esses fios aí. Beleza. Chegamos agora de lá da obra da casa de Bero, né, Bero? Encontramos esses fios lá. Encontramos esses fios. Vamos ver se a gente faz aqui uma... Uma iluminação melhor. Uma iluminação melhor pra lá, né? É. Isso. A gente trouxe uma luz. Vamos começar, né, Bero? Bero, Bero, tem que estirar esse fio azul logo, esse fio verde aqui, viu? É. Pega ele, desenlinha ele aí. Pra nós ver. Pra nós ver o tamanho dele, né? É, esse aqui eu acho que dá. Isso. Pronto. É. É. É isso, passa a fita, né? Passa a fita, né? Aham. É rapidinho pra nós fazer. É rapidinho. Deixa eu tomar só isso. Essa... A iluminação aqui. Iluminação. Pronto. Corta aí. Faz o outro agora, né? E aí, gente? Concluído aqui o nosso sistema aqui, né, Bero? Concluído. É, Bero vai... Isso. Com o meio de luz, né? Isso. Bero vai colocar agora... Passar aqui agora. É. É, aqui assim, Bero, né? Se caiba. É. Tem como aí. Nessa segunda aqui já dá, ó. Deixa eu passar por aqui. Isso. Se tivesse... Isso eu acho que dá. Agora se tivesse como puxar pra ali, Bero, é... Dá. Puxa pra aquela ripa lá, que tá uma brecha ali, ó. A ripa ali também. É. Isso. Ok. Porque aí o claro pega de frente pro rosto da gente, entendeu? É. A gente vai ficar aqui assim, isso. Nessa altura aí tá bom. Tá bom, né? A medida aqui. Pronto. Bota a luz nela, né? Bota aí por trás. E é fácil de ligar ela à noite? Oi? É fácil de ligar, né? É. Só a gente... Beleza. Vou botar aqui na... Câmera vai ficar marramendo aqui, minha gente? Câmera não. Os celulares aqui, assim, nessa posição que eu mostrei pra vocês. Bero? Vou botar aqui no celular, no... No... Na tomada aqui. Isso. Olha. Já tá feita aqui a instalação já, né? Aí, cara. Com certeza vai clarear bastante a gente aqui. Se precisar descer ela mais, a gente desce, né? É. Isso. Na medida, pra clarear o ambiente à noite aqui. É isso? Vai arredar o foco. Isso. Da live. Clarear. Valeu? Valeu. Então, feita aqui a nossa instalação elétrica pra live aqui, né? É. Partido da live. Pessoal, descendo aqui na casa de Ivânia, minha gente. Sei como nunca aconteceu um acidente aqui não, viu? Pelo amor de Deus, viu? Porque... É íngreme aqui, viu? Pessoal, peço uma subidinha pra casa de Ivânia. Caras pernas do cabra treme, viu? Pra chegar lá, viu? Depois descer aqui da casa de Ivânia, olha o que eu encontrei aqui. A segura. A segura que foram lá me ajudar aqui, olha. A Elma. Olha a galera. O Manoel do plantio. Na luta, gente. Trabalhando, olha. Que chique aqui. Isso é o que? Pimenta, né? Pimenta de cheiro. Dois tipos de pimenta. É uma pimenta madruta verde. É uma pimenta madruta verde. Marra, rapaz, que coisa. Cadê o coentro? Ah, tá aqui na frente. Ó, pessoal. Chegado da feira aqui, ó. Da feira não, da roça. Olha, cebolinha, semento de coentro aqui, ó. Na medida. Eita, povo trabalhador. Mais cebolinha. Olha, gente. É cheiro verde, ó. Tudo isso é cheiro verde que eles colheram aqui. Parabéns pra vocês, viu? Obrigada, gente. Deus abençoe a horta de vocês cada vez mais, viu? Que coisa chique. Ó, gente. Tudo fresquinho da roça. Orgânico. Valeu, meu amigo Manuel. Parabéns, viu? Pelo trabalho. Cadê a pedida, né? É. Olha, que benção. Valeu, meu amigo. Obrigada aí, viu? Pela gravaçãozinha. Primeira, vim. E aí, pessoal. Bastidores aqui da Lago de Vânia. Bero foi na Rainha Isabel, né? E eu tô aqui. Vânia tá ali fazendo receita. Vou mostrar o pôr do sol pra vocês aqui, ó. Lindo, né, minha gente, aqui? Eita, Jesus. Na expectativa dessa live aqui. Eu espero que seja uma live boa. Espero que vocês tenham gostado dessa live, minha gente. De verdade, viu? Tô na expectativa danada. Pessoal, fazendo os últimos testes aqui, né, velho? É. Da iluminação. Tá bom, tá, velho? Tá bom demais. Tá bem clarinho. Tá lá, porque a gente colocou aqui, né? Dá pra iluminar bem aqui, pra daqui a pouco acontecer a live. É. É sim, minha gente. Tô aqui cuidando do café, né? Pra gente lanchar. Tô fazendo o teste aqui. Pessoal, bastidores da live aqui. Vocês vão assistir esse vídeo amanhã, né? No caso, depois da live. Vânia, como é que tá a expectativa aí? Menino, um pouco, né, nervosa. Mas vai dar tudo certo, né? E aí, quer? Tá se como? Aí, quer se... Nervoso. Não, mas vai dar tudo certo. A gente fica um pouco nervosa. Eu sei. Dá um frio na barriga, a gente nunca fez. Não, mas vai dar tudo certo. Tá tudo certo, né, vela? E você, vela? Como é que tá a expectativa aí? É, aqui eu tô estragada. Pronto. Pera, tranquilo. Já tamo ali, equipamento aqui, ó. Tá tudo certo. Iluminação, tudo certo, né, Vânia? Tudo certo. Só, de fato, agradecer a quem assistiu a sua live, né? Porque nós estamos gravando os bastidores e agradecer demais as pessoas que viram a sua live. É. Que... Quero agradecer demais a todos vocês, minha gente. Muito obrigada, né? Nós estamos gravando antes, mas sabendo que vai ser um show essa live. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vai eu aparecendo lá aqui, ó. Valeu, minha gente. A gente vai... Daqui a pouco já ajeitar aqui, não sei se aceitar, né? Vamos logo jantar, né? Isso, fazer um jantarzinho. Vamos jantar, jantar o que quer. Pronto. Se quiser filmar a mesa. Pronto, beleza. Eu não sabia, não. Eu passei e não vi. É, eu sei, não tem um coisa aqui. Pia, pessoal. Tem uma janta e eu não sabia, rapaz. Mas é aqui, ó. Uma janta aqui nos bastidores da live pra nós fazer a live de barriga cheia. De barriga cheia. Pra dar coragem. Porque aí pode vir aqui. Pia, pra dar coragem, minha gente. Pia, foi o que ela fez, ué? É, tá. Meu Deus do céu. Que benção. Que hora é agora, Bero? Agora estão... O meu é 6h22. 6h20. No caso daqui é mais ou menos uma hora e meia hora, né? Meia hora tá... A barriga tá troncendo. Fica assim, não. Gente, bate de dor é assim mesmo, viu? Na minha live só dois sabem o que eu sofri. Mas... Fiz sozinho, foi? Fiz sozinho pra mais nunca. Deu por bicho. É verdade, é um sonho estar aqui com vocês hoje. E desejar muito sucesso. Que seja uma bênção. Valeu, minha gente. Valeu. Tá aí, minha gente. E, pessoal? Quero fazer os ajustes da live ali. Gente, vocês não sabem que eu tô tão nervosa aqui. E aí, Bero? Bero tá tranquila, tá, Bero? Pronto. Só falta... 7 minutos. 7 minutos. Vamos aguardar. Vamos começar, né? Pessoal, estamos na live aqui da Vânia. Ela mora em... Que benção aqui, ó. Todo mundo aqui reunido. Um abenço. Sucesso a live da minha amiga. A Mirlene de onde? Espírito Santo. Espírito Santo. Um beijo, Mirlene. Mirlene. Espírito Santo. Um abraço. Adeus, Santos. Vânia, parabéns. Você pretende... Ó, o pessoal aqui, ó. Explica logo esse negócio. Minha gente, olha. Eu vou explicar, assim. Porque, assim, a pessoa que... 1.300 pessoas. 1.244 likes. Que benção. E ela fez essa doação, assim, pra gente. Né? Vou deixar claro aqui na live, né? Que tem gente que... Se Deus quiser. Quem sabe o guia-seiro vem visitar a gente pessoalmente e conhecer, né? Se Deus quiser. É isso aí. Manda um beijo pra Ana Paula, de São Paulo. Ela é sua fã. Um beijo e um abraço, Ana Paula, de São Paulo, né? Muito obrigada por estar nessa live. Aliás... Luciclades, sou sua fã. Um beijo, Luciclades. Luciclades. Helenice Maria, responde, por favor. Vai comprar móveis novos... Vânia, minha esposa Marisa é muito fã de vocês. Manda um beijo pra ela. Um beijo, Marilsa. Que Deus abençoe, viu? Edivaldo, manda um abraço pra mim aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo. Grande abraço aí, né? Pra cidade de São Bernardo do Campo. Que Deus abençoe, né? Pra todo o Brasil. Pra todo mundo, né? Que estão assistindo a gente aqui. A gente manda aquele abraço. Porque a gente sabe que os canais da rede têm inscritos em tudo quanto é canto, né, velho? Em todo lugar, né? Do Japão, da Austrália, todos os continentes. A gente quer mandar um forte abraço aqui. Forte abraço, é. De coração, né? De coração mesmo. Com certeza. Pessoal, finalzinho da live aqui. Agradecer os amigos aqui. Tô gravando aqui pros bastidores da live. Da live de Vânia de Salgado. Vou postar em breve, viu? Isso. Agradecer pela participação. Valeu, minha gente. Valeu, minha gente. Vânia, obrigado. Prazer da gente. Foi um sucesso a live, né? Valeu, minha gente. Valeu. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Deus abençoe aí a todos vocês que entraram no canal dele e voltam na nossa live. É isso aí. Um beijo aí de Vânia dos Salgado pra vocês. Valeu, minha gente. Forte abraço. Tchau. Tô aqui esquentando. Deixa eu pegar pra vocês verem. Bastidores aqui da live. Agora é hora da bênção, né, Vera? Agora é hora da bênção. Olha aí, ó. Pessoal. Um refresco. Isso. Fala, minha gente. Forte abraço pra vocês aqui do Amigo Edvaldo. Estamos, graças a Deus, encerrando uma jornada aqui. Como eu prometi pra vocês fazer os bastidores da live da Vânia, né? Ficou ontem, tive participando da live. Fiz algumas filmagens aí da live pra vocês. Estamos encerrando aqui, né, com chave de ouro. Graças a Deus. Se deliciamos aqui desse banquete que a Vânia fez aqui com os meus amigos aqui, ó. Elma do plantio e Manuel do plantio e Elma. É isso mesmo. E vocês que ainda não conhecem o canal deles, minha gente, vão lá. Foi eles que foram lá na minha casa dar uma ajuda também. Foi junto com o Bânia, com o Belo. É isso aí. Estou feliz demais, ó. Agora são 11 horas e 5 minutos da noite. Nesses bastidores aqui eles vão me levar em casa. E a gente, eu queria que ele dormisse, mas ele disse que tem que viajar amanhã cedo. Tem que nos compromisso amanhã cedo. E agradecer demais, Mânia, pelo convite, viu, Belo? Tô brincando. Poxa, prazer da gente, sabe, Maria? Foi tão bom hoje. Dizer que foi uma bênção essa tarde e essa noite aqui. Foi bom demais. Passou junto. Passou junto. E outras virão e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Né, Manoel? É, tá. Fim de hoje dar tudo certo. Com certeza, Míri. Foi um prazer estar com vocês aqui. Adorei, adorei a live. E muito obrigada a vocês do canal Guedivaldo que participou da nossa live. É, é como eu falo, você que de repente tá aí no canal vai pra você, que não conhece o canal do Juan Iberon, ó, você não, corra. É, é isso aí. Vem conhecer o canal deles. A animação, né, Guedivaldo? Vem conhecer o canal do Juan Iberdo Planteão, porque você não tem nada a perder. É isso aí. Só ganhar, viu? Só ganhar. Tchau, meus queridos. Valeu, meus queridos. Tchau. Tchau.